Tchau, senhores, meu nome é André de Golf, estamos aqui jogando uma partida de The League of Agents. Pois é, eu sou a Amy, eu sou o armário Mario. Eu sou o Volibear. Homenagem ao seu amigo atrás do armário. Porra, você pegou um tanque, você é bom de mages? Não, eu não, eu tô pegando meu tanque. Então vem top comigo. Tá bom. Porque você é tanque, eu sou um mage. Pois é, minha internet já carregou. Agora pessoas como você... Ah, meu Deus, olha a internet da Ash. Olha que o Sanda é espanhola. Ah, meu Deus do céu, essa pessoa aí é espanhola, ela tava falando shit antes. Oh, santo. Beleza, então é isso, pessoal. Eu tô jogando The League of Agents com a Amy. Eu não sou bom no jogo... Ops, deixa eu chegar mais perto do microfone. Desculpa. Beleza, eu não sou bom no jogo. Eu joguei, sei lá, umas... Dez partidas ao todo na minha vida inteira. Eu também não sou bom, mas eu joguei mais que... Agora, eu já consegui uns resultados interessantes. Esse resultado de hoje é interessante. Pelo time que eu tô vendo deles, não parece muito interessante. Esse Teemo, eu odeio ele com o meu sangue, porque ele é irritante para caralho. Ele é um carinha que vem... Sabe o que eu odeio? Ele fica invisível, eu acho. Eu odeio os Varus. Não, ele peida e solta... Mas eu não vou fim. Ele peida e solta... Quem? Os Varus. Teemo? Esse Teemo, tipo assim, ele é um bichinho tosco. Fica invisível. Aí ele chega em você, ele te envenena. E aí você fica tomando um dano absurdo. E aí você tenta ir atrás dele, porque você fica com raiva. Porque é um bicho com uma zarabatana. É um guaxinim com uma zarabatana. E aí ele vai e... E te mata. Porque ele é ranged. Eu normalmente jogo de milha. Normalmente não. Eu sou bom de suporte, normalmente. Pelo menos eu tive um resultado bom com suporte. Que é a Sona. Eu costumo usar a Sona. Mesmo na facilidade de jogar sendo grave, é fácil. A segunda partida que eu joguei, eu joguei com a Sona. Tive ótimos resultados. A terceira e a quarta também. Aí eles mudaram os heroes de graça. E aí, não tinha nenhum hero que me gostava muito na semana. Aliás, eu vou liberar. Eu até gosto do Volibear, mas enfim. E aí eu comprei a Annie. Porque a Annie é irada. E aí eu comecei... Olha o Garen. Isso é gostada. Ah, meu sangue do céu. Ok, pessoal. Vamos cortar até o Garen acabar de carregar. O super interessante. Quer saber? Não, não corta. É verdade. Nada de cortes. Nada de cortes. Eu sou o Mario do Armário. Eu acho que eu ouvi alguém falando. Como foi esse? Eu preciso arrumar meu microfone. Eu descobri que o som dele não tá saindo no HD porque eu tô usando ele na entrada errada. Aí eu preciso comprar uma nova mixer da Berringer. Porque o mixer não... Não sei se pode ser chamado de mixer. Mas enfim, a entrada dele no microfone tá quebrada. Enfim, gente. Sexta que vem... Estamos gravando isso num sábado de começo de semana. Sexta que vem teremos um mini... Campeonato. Um mini campeonatinho entre uns amigos. E não é nada profissional. E valendo uma grana, eu acho. E não decidimos. Eu vou ter que pagar alguma coisa, merda. Não. Provavelmente só eu e... Olha, começou a partida ótimo. Deixa eu dar Y pra grudar a câmera na N. Eu vou colocar a primeira câmera nisso daqui. Ah, eu coloquei Y pra grudar a câmera. Bom, beleza. Essa pessoa aí é idiota. Deixa eu começar a comprar aqui. Eu já vou começar a fazer meus set. Compre essa jocinha aqui que eu gosto. Quero comprar essa cristalzinha aqui da mais mana. Opa, opa, opa. Saco, é... Vamos, 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 bot. Bot. Bem-vindo ao Salário do Jornal. Saco, eu odeio quando a gente é roxinho. Eu gosto quando a gente é azulzinho. Você tá indo bot já? Peraí, qual é o bot? Ahm... A pessoa que falou que a top tem no bot. Me detém quando a fuck... Ah, você é o tanque, então é. Foda-se, você vai no mídia. Bom, beleza, vou aqui no bot. Justo, eu vou comer fudendo. Tôr, você vai me segurar. Me diga, não, não. Tôr. Você viu meus vertíbridos? Você viu meus vertíbridos? Tôr. Ok, estive onde você está. Se você morrer, eu não me importo. Vários. Opa, esse touro vai vir em mim. Não. Vá para o outro lado Aquele do arbusto Olha aquele galinha Aquele javalí lá Eu e essa menina aqui, vamos lá estupro pra ele Cala a boca Menina chata Vá para ver minha mãe Vá para continuar Vá para continuar Essa menina aqui que não cala a boca Sem ver Eu tenho que esperar Para me Não sei Ok, vamos lá Vamos estuprar Ixi, ta tendo lag Opa, não Mega Vai estupração Ae, matamos Ah, porra Ele, ele matou Pode roubar kill Ah saco, ta com lag que eu to gravando Vai ficar tranquilo Nunca tenho lag Um alívio foi escravo Matoi Ha ha Ok Você viu meu barco Eu não morri Um alívio foi escravo Não sei Ai, odeio Deixa eu parar a gravação e tirar pra Ok, acho que vou ter Beleza gente, eu não tenho nenhuma estratégia pro seu burro Então enfim Não vai falta, eu sou o idiota Ok, desde que eu não seja idiota E ai, eu pei de novo Deixa eu par essa jossa aqui Epa, já chegamos no turret Deixa eu parar meu amigo No aura do gusto Que coisa de novo Aqui Se não me engano esse cara aqui é uma range absurda Não, 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 eu to travando Ah não, eu só desueiro Ah meu Deus Não, eu vou morrer não Não, eu vou morrer não Muito obrigado Muito obrigado GERMA GERMA SOCUR Deixa eu ir aqui pra meu recal Parece que você dá recal mais rápido quando você está com pouca vida Ah meu Deus, acho que vai chegar alguém aqui na minha casa O que é ótimo, ótimo Ótimo, eu amo quando entra pessoas no meio da minha gravação Pessoal acho que esse microfone é sensível É ótimo, magnífico Então tipo, melhores palavras Para definir Oh, você tá xolando ou você tá fazendo o que? Onde você tá? Eu tô jogando com vários aqui Ah, no mid? Eu tô indo no bot Nossa, me deu um jogo horrível É legal, é legal gravar League of Legends É divertido É legal jogar League of Legends É Olha, você já morreu dois, não tenho nenhum assist Nenhum maquil Não tenho nenhum item também Ah, é verdade, eu lembro que na minha última partida eu queria ter comprado uma bota Opa, deixa eu ajudar meu amigo Dobaquim aqui Dobaquim! Dobaquim! Not a single starting! Da da da! Alguém você traduziu o que aquele negócio fala? O que é do Dobaquim? Dobaquim! 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 Eu soube! Isto está rezado por ele E, pode de 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 Qual o pessoal te reinventa? Tipo ali, seriously, é honesta Bom, eu filmo por ele Mas não posso colocar zero Que isso? Você também estábilando? Você também está?" Agora eu estou dormindo. Agora eu estou dormindo. Agora eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. O que é que esse cara tinha que ser chamado Dova King? Eu vou cantar na música. Oh, aqui eu vou dar a recall. Tente de continuar. Tente de continuar. Você vai me assustar? Eu caí. Só me assustar sua vida. Não, não, não. Não, não. Agora eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Como é meu amigo Tibbers? Mas o que eu acho que eu vou comprar? Eu gosto da Anne Filha da puta Beleza eu acho que eu vou explicar um pouco Todo mundo que joga League of Legends entende League of Legends Mas eu não entendo, então vou explicar o que eu sei da Anne Eu sei que a cada 4 spells que ela casta Que eu acho que é o ataque inicial dela Ou não, não é o ataque inicial dela Cada skill mesmo que ela usa A próxima skill dela vai dar stun O que é muito bom Eu as vezes estou fugindo de caras Dova, recall Não Você viu meu filho de puta? Isso filha da puta Fica ai, fica ai, fica Filha da puta Seis, se o dele mata todo mundo Então E ai a cada 4 skills Se eu der mais 1 skill eu vou liberar o stun Olha mataram o cigarro Turo aqui Turo de la muerte Não filha da puta Mais pra ai Ótimo Meus minions bloquearam Sim Meu amigo Tibbers Vamos Tibbers Deixa eu ir aqui pelo arbusto Eu e o Augusto vamos pelo arbusto Cara se eu dar ultimate aqui Cara se eu dar ultimate aqui Não, eu quero estar esperando uma rede Você quer ir no lugar também? Ok, tudo bem Mesmo que eu ache que seja uma boa ideia Eu não vou dar Eu não sei, vai ser uma decisão Que vai ser estúpida Talvez me dê uma morte Que eu não queria ter Mas é Putz, agora o galinha, touro ai Ta aqui Oi touro galinha Hahahaha Vamos brincar bitch Que você jurou que você jurou Que você além da殺ão circle ALUCENSE черível Uma média intuição Eu causava um filhozinho na debata Como um ciúco plein Paca Eu levo Não tivesse um risal Estra Eu fico Gostou da porra do trabalho Prova de continuar Não, saco, tem gente que entra na minha casa e eu to gravando Não As pessoas vão ser ouvidas porque eu tenho... Ah, meu Deus, meu tibers vai morrer Eu gostei meu tibers Adeus tibers, meu amigo tibers Vai ser divertido Ok, tem gente que entra na minha casa que eu to gravando, não sei quem é Espero que não seja um estuprador Ah ok, acho que é minha mãe Não, não, não Não, não Socorro 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 Não, não, socorro Oi, oi, como vai você? Tchau Ok, não devia ter feito isso Não sei nem o que eu to fazendo Mano, bicho chato Bicho chato ou eu, bicho chato? Você quer jogar também? Eu vou jogar também É esse bicho aqui Timo É, eu sei, eu falei que ele é chato, você falou que ele não Que ele não era chato, que ele é super legal Ele é fofinho Ah, é o meu tibers tibers Ah, é o meu tibers tibers Não aconteceu Ei, eles estão quebrando tudo aqui, ajuda, ajuda Ah, me ataca ai filha da puta, ataca Ataca, 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 ataca Ah, não, não, ataca não, não, ataca não Filha da puta Não, 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 não Não, 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 não Não quero morrer não, não quero morrer não tio Yes, yes Yes Ufa Recorre, 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 pelo amor de Deus Vamos dar meu escudinho Olha, tem o valor vindo Ufa Ok Ok Olha, eu to com meio de dinheiros Mas eu tive que conversar com esse aqui Beleza, parece que eu já conversei esse tefe Não lembro de gostar dela, não lembro nem porque Cuidado, cuidado, não avança muito Cuidado, cuidado, não avança muito Este tibem aí ta até fraquinho, mas, beleza O último inimigo Ufa, have you seen my bear tibers? Ufa Yes A gente ta ganhando bastante Acho que a gente ta meio que milhando eles, não? Um kill pelo menos ta Olha, eu quero começar a fazer meio com life steal Eu quero começar a pegar um pouquinho de life steal Pode vir logo? É, eu to jogando Ok, gente Volta, dá uma recuada Porra, você ta dois leves a menos Ok, eu vou... Eu vou... Agora dai eu ir em um monte de gente Eu não vou chamar o tibers agora não O que é esse debuff que ele me da aqui que faz isso? Ah, ele da mais dano quando ele me da o próximo tiro Ok, eu vou precisar de ajuda Ah ta, o dova king ta aqui Porra filha da puta, vai tomar no cu 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 Nós não chamamos tibers né Não, nada de slow em mim E o não de slow em mim, bitch Ah, o foda é quando eu pego a oi de coisa Então é melhor eu guardar sempre minha quarta spell pra ser Não filha da puta Não, 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 não Ufa Um alívio foi escravo Porra Ah não, vários Dois agrancados A vara morreu Na filha da puta, não Não, 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 não O que eu to fazendo? Vem aqui Eu não sei o meu melhor Eu não sei o meu melhor, gamers Não, 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 não Eu to com uma mistura de frio e de coisa Eu vou no play 2 Vai ser divertido Eu vou no play 2 Vai ser divertido Eu ainda não morri né Eu to com uma killing spree Meu deus Isso é a primeira vez que isso acontece na minha vida Vamos dar um recalzinho aqui Ah Pois é né Pois é né gente Tá tudo bem aí O Dovaquim é Legendary Eu to com uma killing spree Mesmo ele tendo roubado 3 dos meus kills Ainda não morriu Esse Arekuda Nossa ele ainda não fez nada Isso estranho Mas eu já posso comprar essa jossa? Não Claro que tem 10 kills 10 kills 2 barra 2 barra 2 Porra esses 10, 3 deles não parece ter sido meus Ou 2 não sei Nossa cara me deu vontade de cagar agora Tipo cagar aquela doença assim Não sei porque que isso é importante falar Não sabe quando você tem vontade de ficar com febre Não vontade mas você sente que você vai ficar com febre Tipo aquela febre de cagarreia Que morro Isso é hora de ficar falando isso aí Exatamente isso Tentando deixar as pessoas enojadas Nossa cara ta muito frio Ah ele já te matou Ah ele já te matou Um inimigo foi morto 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 Tem muita emoção pra um jogo só Não vou fazer mais um level outro aqui Leroma game! Leroma game! Leroma game! Leroma game! Ah não, não, não! Aquele filho da puta não! Vai se fuder! Uff! Vai se fuder! Vai filha da puta! Vai foge! Foge filha da puta! Fugiu muito bem! Deixa eu fugir! Ah meu deus que barulho é esse! Só que é do jogo! Deixa eu fugir! Vai me matar! Filha da puta ele é mais rápido que eu! Não, não, não! Lague! Lague! Ah! Eu matei ele? Não, eu matei! Ah, o filho da puta do vaquinho roubou outro kill meu! Nossa, que legal que ele é! Tô ouvindo meu vizinho reclamando Deixa eu fugir! Frio! Tô ouvindo barulhos! Não pode ter barulhos na minha gravação no microfone absurdo nesse sentido! Puxa! Vai ser aqui! Seu turma tem sido destruído! Não dá? Ah, meu deus, cachorro tá latindo! Puta aqui, pariu! Pois é! É o que eu ganho por não vender! Ok, pessoal! Então isso aqui parece que vai ser uma gravação improvissional! Que é uma bosta! Não pode meter uma bica na cara do cachorro! Mas eu sou contra isso! Cachorro, vou te abraçar e te espancar! Se você não parar! Vem aqui, cachorro! Vem! Não para! Para! Beleza! O que? Tem gente falando na minha gravação também que ótimo! Aproveita e apago tudo isso! O que? É! 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 Porque eu nunca consegui ouvir nada É você não homens, quem ta ouvindo ta, consegue Você quer jogar também? Isso vai ser divertido Vai tomar no cu Eu acho que meu lado aqui que ta mais leve Que é bom até Que eu consigo dar conta Tem 3 pessoas no meio? Você viu meus bear shippers? Esse frog spawn ai não morre? Eu não vou pra miss, senão eu fico sozinho Eu não vou pra miss, senão eu fico sozinho Ele vai signar o quanto ele quiser Eu vou quebrar essa torre aqui Ótimo, posso aumentar a live do chibers Eu não sei se é friend ou se é bear Eu não sei se é friend ou se é bear Eu não descobri Deixa pra lá Ah não, 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 não Essa porra vai vir em mim Quebra essa porra, quebra essa porra Tá tão perto Quebra esse barulhinho Acho que é quando o torre te vai pegar em mim O teu bling É esse bling É quando alguém marca em algum lugar É quando alguém me marca Ah quando alguém me marca Não, é marcar alguém em algum lugar Não, 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 achei outro bling É outro tipo de bling Não, 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 não Não, não, não Sim, não Não, não Não, filha essa da porra Llegende 2.136 2.176 Deixa eu comprar a minha bota Lembro que eu... É para... Ah não, aquele... Ah, é level 8 Procure de continuar Você ganhou a brincadeira Você tava certo, eu sou um... Um tanque de... E aí, agora destruiu um turret O Tibbers é bom que ele ajuda a... A farmar Dá bastante dinheiro, ele ajuda O Tibbers é foda A próxima vez eu vou no Fiddle Fiddle, Fiddle É, eu fiz três e dois Tipo, foi a melhor coisa Mais um vídeo que faz Só quando fizeram mortes Ah, vou fugir aqui Ah, vou fugir aqui Esse cara que tá level oito Eu tenho até dó dele Pô, filho da pinta Vai matar Acho que ele tá me dando um tiro de buff Legendário O Alistar? O Alistar? É tanque? É? Ainda sim, acho que ele tá me dando um tiro Ah, quase mortei Em cima das suas skills Skills mortos lá Tinha um monte de coisa, acho que também Ah, porra, de novo roubaram meu kill Que problema é desse cara Você morreu? Ah, eu tinha zero mortes Que sacanagem Frio, deixa eu comprar minhas botas aqui Quer saber não, tem bota melhor Pra comprar movement Nossa, isso aqui é bota? É... É... O Phantom Dancer é o melhor Ah, Magic Penetration Ah, ele tá falando de... De item? Pô, Phantoms? Que que é Phantoms? Ah, Phantoms... Phantoms... Phantoms Dancer Tem aqui Ataque Speed Critical... Ah, não é pra mim Ah,品 사対側 tem sido destruído Não ele tá dizendo E tem, não tem, não é pra você Poni... Tudo... Você pode fazer pra pegar então? Contrava mas não Isso aí Você quer jogar também? Vai ser divertido. Um summoner tem um amigo que saiu. Tô jogando com ele porra Se o Pex é inimigo Vongal? Ah, o Vongal ficou me chamando Pelo menos ele não tá me chamando Eu tô busy Aí ele não me chama Ah não! Não! O Timo tá aqui Filho da puta! Olha esse filha da puta do Timo, viu? Ele tá me venenando É um filha da puta Ok, ok, eu não vou mais vot Vamos alistar, você é grande Eu sou meu noob É, todos sabendo Tente de continuar Legendas Um inimigo foi escorregado Aqui Opa Há umas travadinhas de vez em quando Que é quando eles mudam o vídeo Eu acho Na parte de vídeo Beleza, esse vídeo já tem 22 minutos e 45 minutos Ah não, tem mais P A gente começou antes da parte de começar Ah não, caralho Porra é essa? Ah é o Timo Ele colocou umas minas aqui Ah meu Deus, aquele cara é level 14 Hehehe Fuck that shit Ah não, o Timo Ok Eu acho que eu tenho um level certo até Tem... Oh shit Muitas pessoas ai Não to falando de.. Amor é um Timo e o outro é o Geren Um é um Timo Um é um Timo ou o outro é o Geren Nossa, é bom ter naovar o bota Iiiiihiiiihihihi Não pode me apoiar Who é Dragon? Sei lá Eu assisti no Vaquinho Ô filha da puta Tózinhos que me... Trolei ele feio É necessário. Seu time tem destruído uma turma. E agora? Double kill. Eu vou tentar manter a velocidade. Legendário. Seu time está aqui. Ah, saco. Ele é porra do time. Está aqui. Ah, porra. O Varus está aqui. Não, eu vou morrer. Porra, eu vou morrer por sua causa. É, eu vim te ajudar. Minha? Você que não pensou a vida na sua vida. Mas eu pensei, não tenho que ajudar o meu amiguinho. Não está aqui. Não está aqui. Ok, então o que eu vou comprar agora? Ah, eu quero um ataque da Health Steal. Mesmo que a minha classe não seja para isso. Ah, só para eu ter um pouquinho de... Ataque e Life Steal. Ataque e damage. Eu não sei se é ataque e damage. Mas um vai botar uma de apoio que eu tenha... Não sei se é ataque e damage. Eu não acho qualquer coisa. Legendário. Ah... O que eu preciso. Pronto, 2 e 2. O que eu tenho que ser ataque? Não sei se use ataque. Do que eu tenho que ser ataque. Sétima na regen Tá, a gente tá, tipo, bem humilhando O número de kills, né Beleza, tipo, eu peguei uns itens lixos Mas é só porque, tipo, eu não tô ligando muito pra item Olha, eu tô com dois mil de vida, e você? Eu tô com dois mil setenta e doze Ah, eles deram surrender Tá com dois mil cento e quarenta É, você é tank, eu sou uma lixa Beleza, pessoal, então esse foi um vídeo de League of Legends Em que eles, em que eles deram surround Surround? É, eles deram surrender